Oi, boa tarde. Confira comigo os destaques de hoje do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Conduzida para Caxias, dupla acusada de assaltar ônibus e matar o motorista na zona rural. A gente ainda vai dar continuidade às investigações justamente para identificar os demais coautores e participantes da conduta criminosa. Motorista flagrado na BR-316 portando comprimidos que podem ser anfetaminas. Ele vai responder que o meu amém pelo consumo de drogas. Fisioterapia ajuda pacientes a amenizarem efeitos da chikungunya. E a fisioterapia, ela me ajudou bastante para diminuir a dor nas articulações. Caxienses falam sobre expectativa de novo governo. E que invista muito na área de saúde, educação. E você sabe, o NC2 começa às seis e meia da noite. Conto com sua audiência.